Seguro estou, seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu, de força e fé lhe proverá, Se a ele o servir, e a sua lei cumprir, Bem certo estou, de que Jesus me ajudará. Seguro estou, de que Jesus me ajudará. E lá do céu, de força e fé lhe proverá. Se a ele eu servir, e a sua lei cumprir, Bem certo estou, de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor, sem dúvida. Com afeto guardarei a doutrina do meu bem, Que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor. A licença, com esta rocha de amor. Cristo irá me receber, Quanto em glória aparecer. Firmado estou, no meu bendito Redentor. Meu coração, meu coração está firmado no Senhor. Alicerçado, 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 Nessa rocha de amor. Cristo irá me receber, Quando em glória aparecer. Firmado estou, no meu bendito e amado Redentor. Seguro estou, no meu bendito e amado Redentor. Seguro estou, de que Jesus me ajudará. E lá do céu...